Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas como hoje é segunda-feira, né? Primeiro de tudo, como sempre, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a loja de itens. No sábado à noite lançou na loja, finalmente, a skin do Cabeça de Balão. Essa skin, pra quem não tá ligado, foi encontrada nos arquivos do jogo lá na nona temporada, há mais de um ano atrás. Exatamente, há muito, muito tempo atrás mesmo. Ela se tornou, assim, então, a skin que mais ficou tempo nos arquivos do jogo pra ser lançada oficialmente no Fortnite Battle Royale. Superando a skin do Balbrus, essa skin também ficou um bom tempo nos arquivos do jogo, só depois que ela foi lançada, se eu não me engano, ela ficou cerca de oito, nove meses nos arquivos do jogo, mas agora a skin do Cabeça de Balão superou o Balbrus, ficando mais de um ano nos arquivos, né, finalmente foi lançada no sábado aí na loja do jogo. Só que um detalhe interessante é que é uma skin rara, né, custa 1.200 E-Bucks, porém, a Epic Games colocou na loja o preço errado na skin, o preço de uma skin épica, né, ou seja, 1.500 E-Bucks. E por conta disso, olhem só o que eles comentaram lá no Twitter. Sabemos que o traje Cabeça de Vento está disponível por 1.500 E-Bucks, em vez do valor correto de 1.200 E-Bucks. O valor será corrigido em breve. Jogadores que comprarem o traje por 1.500 E-Bucks receberão o reembolso de 300 E-Bucks. Atualizaremos vocês quando isso for aplicado. Então, se você comprou a skin é por 1.500 E-Bucks e não por 1.200, em breve você vai ter o reembolso de 300 E-Bucks aí na sua conta, então não fique preocupado, ok? E só para encerrar aqui o assunto da loja de itens, eu quero falar sobre duas skins que possivelmente vão aparecer na loja hoje à noite. Tipo assim, ontem quando a loja foi atualizada, a Epic Games acabou vazando sem querer na aba de notícias do jogo a volta da skin do Curvo Pool e da Braço Pool na loja de itens. Só que ontem à noite, essas duas skins não apareceram na loja, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade que elas vão aparecer na loja de novo, ok? Então, se você está muito afim de comprar essas duas skins na conta, fique ligado hoje à noite aí na loja de itens. Só que, claro, né, por enquanto nada confirmaram que elas vão voltar, só que o detalhe bem importante é que possivelmente depois dessa temporada, essas skins, né, com a temática da Deadpool não vão voltar mais no Fortnite, já que o Deadpool, né, todo mundo sabe, é a skin secreta dessa temporada. Elas podem voltar só depois de muito tempo, mas tudo indica, né, que as skins com essa temática aí do Deadpool não vão voltar mais depois dessa temporada, então fica o aviso para vocês, né, se você está muito afim de comprar a skin do Curvo Pool ou da Braço Pool, quem sabe hoje à noite vai ser sua última oportunidade aí. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar hoje com vocês é sobre a possível volta do visitante, ou no caso, aí do set. Bom, todo mundo sabe que toda a história do primeiro capítulo, praticamente, teve um envolvimento, né, com o grupo do set. A gente não conhece, né, todos os set aí, componentes do grupo, a gente conhece o visitante, o cientista e também a paradigma. Os principais, né, que se envolveram na história aí do Fortnite no passado foi o visitante, né, claro, né, na chegada da ilha, no meteoro, depois ele lançou o foguete e na décima temporada apareceu, então, o cientista. E a paradigma apenas, né, foi lançada na loja, ela não apareceu, digamos assim, que no meio da história do jogo. Então a gente não conhece, né, todos os componentes aí do grupo do set, mesmo assim, né, todo mundo tá ligado, eles se envolveram demais na história aí do primeiro capítulo do jogo. E se eu falar pra vocês que, por conta de um detalhe colocado no mapa, eles podem estar voltando em relação à história do Fortnite. Olhem só, esse post foi postado lá no Reddit nessas últimas horas e o cara, ele comentou, né, que foi encontrado lá perto da doca desleixada sete barcos. Como dá pra ver, tem seis barcos amarelinhos e um deles tá ali na frente, cravado na areia de pé, tá ligado? Ou seja, sete barcos, o que é um número bem, bem significativo, né? Afinal, o grupo do set é o mesmo número, agora foi encontrado sete barcos e logo depois que esse post, essa notícia, né, no caso, deu uma certa viralizada na comunidade, o pessoal acabou encontrando em outra parte do mapa, sete carros, como dá pra ver na tela. Então, mano, os Epic Games, pelo jeito, gostam demais do número sete. Não dá pra dizer que realmente é uma referência ao grupo do sete, né? No caso aí que tiveram relação à história do primeiro capítulo, mas tudo indica que sim, afinal, é muita, muita coincidência, né? Sete barcos, sete carros, o grupo do sete. E também vale deixar bem claro que no trailer dessa temporada também foi colocada uma referência ao grupo do sete. Numa cena aparece uma árvore, e na árvore, né, tem vários desenhos, inclusive o número sete, tá ligado? Então, confirmado que o Epic Games adora o número sete, eu acho, né, que tudo tá meio que se encaixando, indicando a possível volta, né, do sete, aqui na história do segundo capítulo do Fortnite Battle Royale, mas como eu disse, né, por enquanto nada confirmado, são apenas especulações. Só que um detalhe importante pra ser comentado aqui também é que ninguém sabe se esses barcos foram colocados no mapa nesses últimos dias ou se tá no mapa desde o início dessa temporada. Porque, tipo assim, como eu falei, esse post, né, foi publicado nessas últimas horas, mas tem um pessoal comentando que os barcos já estão no mapa há muito tempo, um pessoal comenta que foi colocado no mapa na semana passada, nesses últimos dias, então ninguém tá com 100% de certeza, né, se esses barcos foram colocados recentemente no mapa ou desde o início dessa temporada, mesmo assim, é um detalhe bem interessante. E se realmente os barcos, né, foram colocados no mapa nessa última semana, meu amigo, eu tenho quase certeza que é uma referência, sim, ao grupo dos 7 visitantes, no caso, mas, como eu disse, né, não temos 100% de certeza ainda, então deixe embaixo nos comentários se você acha que seria legal ou não o grupo dos 7, né, voltar em relação à história do Fortnite ao longo desse capítulo 2. E agora que estamos chegando perto do finalzinho dessa temporada, a comunidade voltou a comentar sobre a possibilidade do lançamento das skins de capangas. Tipo assim, eu já tinha comentado sobre esse assunto uma vez aqui no canal, e eu concordo demais com essa ideia também que no futuro a Epic Games lançasse na loja as skins de capangas, né, quem sabe cada uma custando 1.200 e-bugs acho que teria de bom tamanho, tá ligado? Todo mundo sabe que no início dessa temporada foi colocado no mapa essas 5 versões diferentes aí de capangas nas bases sombra e também nas bases espectro. Atualmente não tem todas essas 5 versões no mapa, tem somente duas versões de capangas, tá ligado? Que é a versão padrão espectro, né, que é o capanga todo branco e a versão dele sombra, que é todo preto, mas eu também acho essa ideia muito interessante porque tudo indica que na próxima temporada os capangas vão sair do mapa do jogo. Tipo assim, não faz sentido nessa temporada realmente a Epic Games lançar na loja as skins de capangas porque o pessoal, né, poderia comprar e ir nessas bases sombra e espectro e ficarem camuflados, né, ao redor dos capangas, ou seja, as skins iam ser completamente roubadas, não faria sentido mesmo elas serem lançadas nessa temporada. Mas se realmente na próxima temporada os capangas saírem do mapa, aí sim faria ser muito legal se a Epic Games colocasse na loja essas skins de capangas, tá ligado? E eu dei uma olhada nos comentários aí da galera em relação a esse assunto e muita gente mesmo gosta das skins do capangas. Eu particularmente gosto muito também deles, principalmente aí do capanga sombra, tá ligado? Então se as skins fossem lançadas na loja na próxima temporada, eu acho que a galera ia gostar bastante disso, com certeza. E um pessoal também comentou que seria muito melhor se na verdade tivesse apenas uma skin de capanga que você comprasse na loja que tivesse esses cinco estilos diferentes. Bom, com certeza isso será muito maravilhoso, né? Você gastar alguns debugs apenas pra ter essas cinco versões de capangas ainda contem apenas uma skin, tá ligado? Só que mesmo assim, se eles lançassem na loja, pelo menos na minha opinião, as skins de capanga separadamente, eu acho que isso já seria muito legal, tá ligado? Mesmo assim, como eu disse, a gente não tem 100% de certeza em relação a esse assunto, por isso, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito da possível skin de capanga lançada aí no futuro do Fortnite Battle Royale. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é um bug que pelo jeito vem acontecendo bastante ultimamente com a galera e eu acho importante, né, falar sobre isso aqui no vídeo e dar esse aviso pra vocês. Olhem só, como dá pra ver nesse vídeo, o cara, né, tava lá no parque agradável e ele acaba atravessando uma parede de uma casa aí da cidade. E tipo assim, aparentemente, é um bug dessa própria parede, tá ligado? Que ela é bugada, você pode atravessar ela quando você quiser, mas não é verdade, tá? Se você fizer o teste, você vai nessa parede dessa mesma casa no parque agradável, você não consegue atravessar essa parede. Porque não se trata de um bug aí dessa parede em si e sim de um bug visual, né, que pelo jeito tá acontecendo bastante ultimamente, né, com a galera. Porque, tipo assim, na verdade, essa construção, essa parede no caso, já foi destruída por alguém na partida, mas na visão desse jogador ela não foi destruída por isso, né, que parece que ele acabou atravessando ela, tá ligado? É a mesma coisa que aquele bug, né, do baú, que quando você chega perto do baú ele tá fechado e você tenta abrir ele e não acontece nada porque, na verdade, ele já tinha sido aberto, né, por alguém antes na partida é apenas um bug visual, né, com certeza, bem chato. Então, ultimamente, né, fica a vista para vocês, tá acontecendo bastante também esse bug visual das paredes que você pode atravessar, mas, na verdade, elas já tinham sido destruídas, tá ligado? Mas, enfim, achei importante falar sobre isso aqui no vídeo também. Então, se você notar, né, esse bug na sua partida, fique sabendo que é um bug visual em breve, é claro, vai ser corrigido aí pela Epic Games, eu espero pelo menos, né? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se eu volto a do grupo do set, do visitante, aí na história do capítulo 2 do Fortnite. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que será muito mais legal se a Epic Games investisse em totalmente uma nova história, tá ligado? Como essa que está acontecendo ultimamente, né, com Midas, Agência, o grupo da Sombra, eu acho que a história está bem bacana para voltar de novo o visitante, acho que ficar um pouco repetitivo, tá ligado? Mas, como eu disse, nada 100% confirmado que o visitante, de fato, vai voltar no Fortnite, são apenas teorias, por isso, eu quero saber as opiniões de vocês sobre o assunto aqui também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e aquele seu amigo, né, que está muito afim de comprar a skin do Corvopool ou do Abraçopool para ele ficar ligado na loja hoje à noite, possivelmente, as skins vão aparecer por lá e quem sabe vai ser a última chance dele comprar as skins da conta, né, tudo indica que na próxima temporada as skins não vão mais voltar no jogo, afinal, elas têm a temática, né, do Deadpool, que no caso, é a skin secreta dessa temporada, uma parada bem importante também, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!